Vamos começar. Chegou o grande dia. Hoje, eu vou me tornar a senhora do fogo. Vou mostrar ao mundo quanto sou digna desse status. Meu irmão só coleciona fracassos. Muito bem, cabelo. Está na hora de enfrentar o seu vestido. Que pena. Você sempre teve um cabelo tão lindo. O que está fazendo aqui? Eu não poderia deixar de vir na coroação da minha própria filha. Não finge estar contente. Sei muito bem o que pensa de mim. Você me acha um monstro. Eu acho que você está confusa. Na sua vida toda, você usou um medo para controlar as pessoas. Como fez com as suas amigas Mai e Thaylee. E que escolha eu tinha? Confiança. É para o talho. O seu medo é o único caminho confiável. Admito. Até você tem medo de mim. Não é, mamãe? Não, não. Eu te amo, Azula. Eu te amo, filha. Uma salva de palmas. Eu te amo. Aplausos. Obrigada.